Após três corridas e duas quebras no campeonato, está claro que Max Verstappen tem um problema de confiabilidade da Red Bull nas mãos e precisa lutar contra isso ao mesmo tempo em que tenta correr atrás de Charles Leclerc na briga pelo título mundial. A questão daqui para frente, e com 46 pontos de desvantagem, é... Vai ter como reverter? A confiabilidade da Red Bull voltou a trair Max Verstappen. O holandês caminhava para o segundo lugar com tranquilidade na Austrália até relatar um cheiro estranho no carro, tal qual hoje a Natália no Big Brother. E foi instruído pelo time a desligar o motor e abandonar pela segunda vez em três corridas. Ainda não sabemos qual o problema. Parece no sistema de combustível externo ao tanque que causou o abandono. Precisamos entender exatamente o que aconteceu e que causou esta falha. Foi uma corrida muito frustrante. Não terminar é um resultado muito decepcionante, falou o chefe dele, Christian Horner. Evening... Gabriel, volta aqui. Pois é. Eu não estava me fazendo essa pergunta também. De repente ele sumiu. Ele sumiu. Então, Evelyn, responda. Responda. O povo quer saber, Evelyn. Verstappen será capaz de reverter um déficit de 46 pontos nesse momento? É difícil de responder isso por conta desse equipamento que ele tem nas mãos, né? Se fosse... gerar-se um pouco mais de confiança. E além do equipamento, também tem essa Ferrari tão bem, tão rápida, tão confiável. É muito difícil de responder. E ele vai ter um trabalhão. Porque em algum momento vai ter que torcer por um abandono do Leclerc, vai ter que torcer por alguma coisa estranha mais de uma vez para descontar essa pontuação toda. Porque eu lembro, por exemplo, que 2019, aliás, 2020 e 2019, quando ele estava tentando ali oferecer alguma resistência para a Mercedes, ele não chegou... eles não conseguiram abrir tantos pontos como agora, né? Então, assim, é muito preocupante de verdade. Porque você tem uma temporada como a do ano passado. Então, assim, a gente já falou isso sobre as vezes, mas, assim, o tamanho daquela temporada só foi possível porque a Red Bull não quebrou, né? Como o Gabriel estava falando agora há pouco. Os abandonos do Verstappen foram ou por acidentes com o Hamilton, né? Silverstone e Monza, ou por um furo de pneu lá em Baku. Olha, e voltou. Estava no sentido só falta. O StreamYard foi assim, ó. Que bandido. A Red Bull falou a mesma coisa ontem. É? Foi um todo... Acho que o... Acho que o StreamYard está com o motor Red Bull. É, acho que sim. By Honda. By Honda. E também tem essa questão... Então, assim, como ano passado os abandonos foram por isso e numa temporada extremamente equilibrada, extremamente equilibrada, em que, por exemplo, parte da temporada a Red Bull teve um carro melhor do que a Mercedes e a Mercedes teve que correr atrás disso, já seria uma coisa preocupante. Agora, imagina uma temporada como essa em que a Ferrari está muito melhor do que a Red Bull, né? Porque, assim, existe um ritmo de classificação, um ritmo de corrida da Red Bull que é ok, mas o da Ferrari é muito melhor. E ontem foi muito melhor ainda. Foi melhor ainda do que estava sendo, né? Porque de sexta-feira para domingo, a Ferrari fez pequenas mudanças no ajuste do carro que deixou esse carro, em alguns momentos da prova, um segundo mais rápido do que a Red Bull. Isso é muita coisa. Isso nunca aconteceu em relação à Mercedes, né? Então, assim, essas quebras, esses abandonos vão custar muito caro, muito caro mesmo. E o trabalho para recuperar isso também vai ser grande e aí vai ter que contar com uma excelência em termos de confiabilidade. A Red Bull, por exemplo, ela não pode mais quebrar. E aí a gente volta na questão desse trabalho de motor que a Red Bull está fazendo, né? Porque, embora a Honda tenha algum envolvimento, muita coisa do que está sendo feito lá tem a liderança da Red Bull, de todos esses profissionais que eles foram colocando lá para fazer, para liderar esse desenvolvimento. E aí, como vai ser, né? Então, a Red Bull está numa situação muito delicada, de fato, nesse momento, principalmente para essa diferença que tem para a Ferrari, que a Ferrari tem como ponto alto a confiabilidade e uma extrema velocidade com o cara que está preparado para disputar o tiro. O Gá falou no comentário anterior, Evelyn, e vou passar para ele nesse sentido, você falou que a Ferrari tem umas cinco corridas de lambuja pela frente. Eu diria para você que a Ferrari tem seis. E digo o seguinte, a Ferrari me parece um carro a Red Bull. Vai ser difícil esse carro quebrar. Me parece que tem problemas. Um carro a Red Bull, digo, do ano passado. E você também citou que não houve abandonos por quebras do carro da Red Bull no ano passado, e ainda assim, o Verstappen só ganhou na última volta. Mas esse carro me parece confiável, a ponto de a gente meio que cravar que vai ser difícil uma quebra por um equipamento acontecer com esse. Se Verstappen vencer as seis próximas provas e Leclerc chegar em segundo, ele chegando em segundo, me entendam, é um resultado plausível em qualquer uma das seis corridas pelo carro que ele tem? Temos uma diferença sendo diminuída a cada sete pontos. Na matemática moderna, 7x6, 42. Nem assim, e obviamente tirando os pontos de melhor volta, nem assim o Verstappen conseguiria passar o Leclerc na classificação do campeonato. Então, esse é o tamanho do estrago que dois abandonos promovem na equipe Red Bull e ao Verstappen. Também faço essa pergunta para você. Hoje, você consegue ver um Verstappen capaz de reverter esses 46 pontos, ou se você acha que a tendência é aumentar ainda mais? Sou eu ou é o Ev? Você. Ah, eu. Ah, é você, sim. Não, eu entendi que você ia perguntar para a Ev pelo que eu tinha falado. Ah, tá, não? Só usei o vocativo da Ev, minha camélia, só para a Ev. Justo. Não, eu acho que o Verstappen é capaz. Tem dois pilotos na Fórmula 1 que eu acho que seriam capazes de reverter desvantagens tão grandes, que são o Hamilton e o Verstappen. E a gente viu ano passado, quando a bola estava com o outro, que o adversário era capaz de alcançar. Quando o Verstappen estava em vantagem, o Hamilton ia lá, remava e buscava. Quando o Hamilton esteve em vantagem, o Verstappen ia lá, remava e buscava. É claro que 46 pontos é muita coisa. É uma vantagem muito grande. A vantagem em si, sem considerar cenários de primeiro e segundo, são quase duas corridas inteiras. Quase dois abandonos do Leclerc com duas vitórias do Verstappen. Muito grande. Como você falou, eu tinha falado em tomando cinco corridas de Languja. É verdade, são seis. 42 pontos. Dá para o Leclerc e para a Ferrari já começarem a jogar de algumas formas diferentes, que não envolvam só ter que vencer, vencer, vencer ou vencer. Para o Verstappen, não. O Verstappen só vai tirar essa diferença se ele for chegar em primeiro algumas vezes consecutivas. Então, assim, como a pergunta é se o Verstappen é capaz de reverter, eu acho que ele é capaz de reverter, como o Hamilton também seria. Mas eu acho que o que a Eve falou é muito verdade. A gente está vendo a Ferrari consideravelmente superior à Red Bull. Então, a menos que essas atualizações que a Red Bull vem fazer, se essas atualizações consigam, se essas atualizações façam a Red Bull ser tão forte ou mais forte que a Ferrari, que não é o cenário atual, aí a gente pode mudar de opinião. Mas hoje é difícil a gente imaginar, com os carros que estão aí, com o material que cada um tem na mão, que esses caras façam isso. Então, de novo, a gente vai ter que esperar atualizações. Eu tenho falado desde a pré-temporada que a gente ia começar a ter sensações melhores do campeonato em Imola, quando começasse a perna europeia. Eu só não esperava que o Leclerc abrisse tanta vantagem. Na minha cabeça, a Ferrari poderia começar o campeonato na frente e poderia ser alcançada nessa perna europeia pelas outras duas. Mas agora, ainda que elas alcancem, e provavelmente não vai ser em Imola, se elas forem alcançar, provavelmente vai ser mais para frente, a gordura da Ferrari já é grande o suficiente para que, mesmo ela não sendo mais dominante, ela ganhe o campeonato eventualmente. Então, sim, o Verstappen é capaz de reverter, mas eu não acho provável. Eu não acho mais provável. E aí, o que será da temporada de Verstappen? Responda nos comentários. E se você ainda não fez a inscrição aqui no canal, a hora é essa. Acione o sininho e deixe seu like. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho